FANTASTIC! Eu vou jogar um pouco de confinamento de Black Ops 2, estou gravando episódios atrás do outro Mas bem, o motivo agora é que eu vou jogar um Gun Game Vocês podem ver que meu gráfico sempre foi horrível, sempre vai ser Mas então galera, vamos jogar aqui no mapa cargo em Singapura E vamos lá Foi o primeiro vídeo do canal, não, foi Hunger Games depois Ah, agora sim, me sinto melhor Estou com até os FPS, que saco da minha vida Tenho sempre que jogar nessa banheira aqui Dá ponto Aí Isso aqui é fácil, porque é só apertar os dois botões do mouse Só que os FPS não estão me ajudando E ele leva dano Muito bem Ah, mano, vai tomar banho É impressionante Ó, vou olhar para a parede 15 15 Sempre essa meleca toda Vamos lá Tem um cara aqui Não tem mais Ah, não Não tem mais Ah, não, 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 não Fá Ai, meu Deus Tem mais Tem mais Na 60 E eu tô aqui nessa vintona aqui Isso aqui Isso aqui é uma nota Gente Vou botar cartucho Né Essa cartucho a gente não atira Porque sem atirar a gente não mata E o que é importante é matar tudo, hein Jesus Ah, mano Ah, mano Vai se ferrar Eu odeio esta placa de vídeo No Minecraft Ela roda muito bem Mas Não vai Não vai E agora, agora Tá tudo low 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 Eu vou fazer a música do Troll Low 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 Ai, não, não Sai, 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 sai Ah, vai tomar banho Galera Eu tô perdendo tanta raiva Que eu vou Da Que foi isso Vamos lá Tô perdendo a raiva Tô perdendo a raiva Tô perdendo a raiva Tô perdendo tanta raiva Que dá vontade de explodir esse bloco Que a gente manda uma A gente tem aqui pra Melhorar Tudo Ai Vamos lá Procurando alguém Eu tô no banho Galera É Por restões É Pra eu ficar Bem Não ter um infarte Eu só irei jogar Uma partida De Gun Game Para não me estressar E Perder Perder de sangue Que nem O Bob Ou seja Simulator Que eu não consegui jogar Eu paguei pra aquele jogo Ah não Morreu Morreu Tomou Ah Peguei na cabeça Não De repente Muito bem Ahn Próximo É Eu ganhei um Porque eu perdi nível Muito bem Agora Agora Eu já tô a nível Tão chegando aqui Ai meu Deus Ah não Como é possível Ele mandou fome isso aqui Pelo amor de Deus Ele é hacker Tem um nas costas Tipo assim Tem dois monitores Um nas costas Do filho da mãe Ah Tem um lag compensation Não, 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 não O P de nível Das armas Tá Não pense que seja Ai Consegui Pô Fogo Ai Vão lá Ah não Que que tô indo Então galera Por Boas causas médicas Até mais Fui